. 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 Vou me jogar aqui. Tchau, adeus. Mano, na moral, velho. Sério. Meu Deus. Tá. Sério, agora vai ser três anos pra eu passar uma lockpick, mano. Pera, pera, deixa eu abrir aqui a porta. Fica gritando aí. Quando você coisar, você me grita. E tenta olhar também. Me ajuda olhando onde tá. Ai, gente, tô com medo. Ó, se eu não acertar, sai correndo e pede ajuda. Vai não, tem outra aqui. Vai com calma, vai com calma. Vai em outro canto, ali na bundinha dele. Ele pode vir de dois lados, então. Eu vou olhar ali. Quando pôr, avisa, hein. Tá escutando aqui? Grita, hein. Grita. Tá vindo de trás de você, eu acho. Nas costas? Oi? Oi? Morre não, esse homem? Morre não, esse homem? Eu vou me despedir. Vou pra outro lugar que você manda lockpick. Polícia tá vendo. E o, velho? E o? Se esco... Tá onde você é? Eu lembro, a gente tá fazendo desmãs. Ah, tá. Se esconde, se esconde. De onde? Georgina? Tô aqui, tô aqui. Tá escondida? Tá indo lá no local. Ó, te saíram daqui. Tô chegando já. Ó, bandida! Primeira vez que a polícia veio, gente. Tô muito... Você não pode desmanchar sem mim aí. Nossa, eu tô gritando, eu tô gritando. Nossa, eu tava gritando. Tô, galera. Tô! Tô! O que está acontecendo agora, irmão? E aí, Larinxinha, tudo bom? Nossa, meu coração está para devolver aqui no meu relógio de pano, porque está mais batimento cardíaco. Porque é a primeira vez que a polícia veio, cara. Eu estou bem, eu estou melhor, eu já estou melhor. Primeira vez que a polícia veio, com medo. Me dá outra sem pinta, Larinxinha. Boa! Vamos depositar. O cara me deu tiro, então agora que... Polícia não foi atrás de tu? Acho que ela estava rondando lá, só que eu escondi o carro. Ah! Ele parece... Ele parece... Ele parece aquele. Como que chega naquele estacionamento ali? Ele parece aquele que a gente pegou. É por cima. Vai pela direita. Mano, está tudo branco, velho. É por cima. Acho que é esse aqui, né? Não. Ele parece aquele que a gente pegou. Esse aqui de trás, olha. Esse ali. Do lado da moto. É isso aí mesmo. Nossa, aqui é muito grande, cara. Deixa eu arrumar o carro aqui. Você pode vir para tudo quanto é lado. Eu acho que é muito difícil de atirar. Relaxa, mulher. Confio na sua habilidade. Vai dar tudo certo. Vai dar apagado. Para onde eu vou, gente? É, grita. Está ouvindo? Estou ouvindo. Deixa eu abrir a porta aqui, pera. Pode ir. Sai, sai daí, sai daí, sai daí. Cadê ele? Cadê? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, depois a gente tem falta. Ele se jogou. Nossa, está naquela runha do seu lado. Vamos sair daqui, depois a gente volta. A gente vai ter que fazer de volta. Se esconde algum lugar aí, está aqui perto. Onde é que a gente pode se esconder? Aqui dá? Não sei. Só se for lá atrás, vai lá atrás. Olha lá, 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 lá. Só se ele vier ali para trás, a gente não vai ter como sair. Eles não vão vir nunca para trás. Eu confio. Mulher, quase morri. Não. Vamos ver se dá para afundar alguma coisa aqui. Meu colete foi de logo. Você está de colete? Hã? Você está de colete? Se eu não tivesse de colete hoje, não. Vamos sair, vamos sair. Abaixa a coisa, abaixa a coisa. Vamos lá. Vem pra cá. Vem pra cá. Ninguém viu nada. Olha a fuga que ele encheu aqui. A gente ia se ferrar lá, tá? Não lembro. A gente ia se ferrar muito. Vou rebotar o carro. Vou deixar o carro de mão de mão. Abaixa. Oh, meu Deus. Estão zunzando aqui, cara. Não para não, não. Não pode decorar assim. Mano, a gente ia se ferrar muito. Dei duas de moto, tá? Vamos abaixa, abaixa. Olha como vai. Espera mais um pouco. Pode ter dirigido só a sirena. Hã? Espera mais um pouco. Pode ter dirigido só a sirena. Uhum. Eu estou indo para o Beckton. Eu preciso de alguma coisa. Estou indo largar o bolo de volta lá no bar. Não tem espigeto. Só tem que ir para o Moderno. Espera aí. Espera aí. É ele? Ele vai vir dali, ó. Daquele biquíni. Ele vem do mesmo lugar, será? Sim, sim, né? Bem provável. Vou ficar desse lado aqui. Vou ficar abaixado aqui. Vou começar. Ó, se escutar sirene e tal... Bom, mas, assim, será que eu tento esconder o carro junto ali da onde a gente... Tentar esconder os dois carros naquele local que a gente ficou? Naquele local acho que não cabe dois carros, né? Acho que cabe sim. Cabe? Cabe. Bota os dois espremidinhos um do lado do outro, pô. Ou então deixa a rádio cura. Então a gente vai falar. É. Ou estaciona isso aqui normal, como se fosse de Carioca, e a gente vai lá para trás. Sim. Né? Então a gente vai para lá, né? Esquerda. Isso. Tá. Foi? Foi, foi. Matei. Nossa, ele veio do outro lado. Vamos. Já ia tentar, já. Vai para lá? Vamos para o mesmo local lá. Vamos. 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 Vou deixar ele estacionado como se fosse. Vamos, vamos. Acho que vamos, será aí? Vamos botar o carro mais aqui, peraí. Bate pro cantinho. Pera, desligar no motor. Acho que tá bem tranquilo. Será que eles vão vir? Eu vou achando, fingindo que sou... Carioca. Sabe mais ou menos onde é o negócio? Onde? Mais, tá indo pra lá? Tô. Com o lixo. Eu vi na localização, só que não tem nada aqui. Com a localização, só que não tem nada aqui. Não tem? Eu tô chegando, gente. Ele me remandou por um caminho, subiu um morrão, mas não tem nada. Ela tá na rodovia, gente. É, pois é, menina. Segura aí, mãe, tô chegando. E aí 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 Mano, eles não vão vestir mesmo. Ou ir pra cadeia mesmo. Marca o best play pra mim.